Olá, sejam bem-vindos ao treinamento à distância DOCOL. Disponibilizamos aqui uma série de módulos para que vocês busquem a excelência no atendimento. Neste módulo, iremos falar sobre a parte dos produtos que chamamos de básicos. A DOCOL se preocupa sempre em entregar os melhores produtos, principalmente quando falamos de registros que ficarão embutidos na parede. Eles precisam ser de qualidade, para que não apresentem problemas futuros como infiltrações. Todos os nossos registros são testados com ar comprimido, o que garante a qualidade das peças. Quando é preciso manutenção, não é necessário quebrar a parede, pois a solução é apenas a simples troca dos cartuchos. Garantimos que, uma vez embutido na parede, o registro será para toda a vida. Os produtos que ficam dentro das paredes têm um papel fundamental, que é o de disponibilizar a água para todos os pontos que precisamos na residência, seja na torneira da cozinha, quanto na pálvula de descarga no banheiro. De uma forma simplificada, a água que vem das concessionárias e chega nas nossas casas, indo para a caixa d'água. E através de tubos que podem ser de PVC, CPVC, PEX ou PPR, ou até mesmo cobre. Eles chegam nos chamados ambientes molhados. Registro de gaveta. É o registro de fechamento geral de água dentro de um ambiente. Ele deve ser usado sempre ou totalmente aberto, ou totalmente fechado. Pode ser do tipo bruto, que fica normalmente próximo à caixa d'água, ou com acabamento, normalmente dentro da casa. Já o registro de pressão regula o quanto vai sair de água, e é usado para chuveiros, banheiras e duchas higiênicas. Mais um detalhe que sempre devemos passar a nossos clientes é a importância de se usar o gabarito, que acompanha o produto durante e após a sua instalação. Durante a obra, ele garante o perfeito embutimento, evitando prolongadores. Vamos conhecê-los melhor? Vamos começar falando do registro de gaveta. O registro de gaveta base é feito 100% em metal, e nos testes de qualidade suportam mais de 140 ciclos de abertura e fechamento. A norma brasileira pede apenas 20 ciclos, ou seja, são 7 vezes mais resistentes do que exige a norma. Quando necessário qualquer tipo de manutenção, seu cliente pode ficar tranquilo. É tudo muito simples e de fácil acesso. Isso porque a Docol oferece kits individuais de reparo. Além do corpo do registro ser resistente, suporta pressões de até 140 metros e temperaturas de até 120 graus. Outro benefício são as borrachas, que se autolubrificam com a água, garantindo baixíssimo índice de manutenções, por desgastes e ressecamento dos vedantes. Falando de registros, vou falar agora sobre o registro de pressão, ou melhor, o registro do chuveiro. Quando você compara o registro de pressão da Docol com os outros registros do mercado, você vai perceber a superioridade da nossa qualidade, durabilidade e tecnologia. Praticamos o que existe de mais rigoroso no mercado. Ninguém quer instalar um registro na parede depois de um ano ter que quebrar tudo para conserto ou manutenção, certo? Com o registro de pressão da Docol, isso não acontece. E eu vou explicar o porquê. Vamos lembrar que os nossos registros, todos mesmo, 100%, são testados. Porque o nosso sistema de tripla vedação é o melhor e mais seguro do mercado. E o eixo do nosso registro é feito em metal, fazendo com que os registros sejam, pelo menos, duas vezes mais resistentes do que exige a norma brasileira. Isso significa mais de 100 mil ciclos de abertura e fechamento. É muita coisa, não é? A instalação de um registro da Docol é bastante simples. E quem fala isso são os próprios instaladores hidráulicos. Você não pode esquecer de vender também os adaptadores da tubulação e orientar sobre o sentido da instalação conforme o fluxo da água. São tantas as soluções. Não deixem de conferir a nossa linha de registros de meia volta, tanto de metal quanto o Bazetec PVC. Boas vendas!